Música Eita que eu vejo chumos e zanjos e ônibus, meu Deus! Eu estou no fogo, meu Deus! O fogo pega, paga, 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 paga Eita, Deus! Eu estou no fogo, Jesus! Do a lei do meu Deus! Eu estou muito atrasado, muito tardinho, eu não estou atrasado, mas quando eu estou pregado, com a dor, eu falava, Vem hoje que todo mundo vai, vai,ai, paga, 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 paga Tem bom, tem bom Amor de todos! A lá de Deus, você está escondendo assim? Eita, Deus! Hoje, Deus, olha! Eita, Jesus! É que a gente é de crente mesmo, ó, de tamanho, Jesus Olha a lei! A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Não precisa ir, amiga, que eu consigo sentar nesse bão, tá? Obrigada. Ah, não. Eu não vou sentar nesse bão, porque esse bão está imundo. Prefiro em pé. É, mas não é. O bem de Jesus me lavou. Amém. A paz do Senhor, minha irmã. Vem com vocês. A paz do Senhor, irmão, que é a medirinha de fogo. Ô, glória, que é tudo, eita, Deus. Menino, já deixa eu te contar. Estava passando assim, não foi a igreja, não sabe como é que era. Aí, menina, eu fiz a filha do pastor. Eita, queima! A menina tá rasindo. Aí, menina, eu fiz o irmão. A gente tava ficando com dois meninos, né? Eita, queima! Eita, queima! Eita, cada uma, né, que a gente vê. Quanto maior ela sai, ela vai lindo. Eita, Deus! Queima! A paz do Senhor, minha irmã. Vem, pede a desculpa, amiga. A gente vê. 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 É... É por isso que eu digo, a mulher de Deus era minha falecida, sem ela, sem ela, sem ela. É fofoca, meu Deus! Por isso que já me deu uma música agora. Espera lá, que eu vou conversar com a música. Tem que estar um estacionário que não existe. Oh, meu Deus! Irmã... Olha aí, que não é luta? Olha! Uma luta... Qual é? Uma luta aqui? Uma luta aqui. Uma luta... Uma luta... Uma luta aqui? Uma luta aqui? Estava... ��니다. A gente tem uma luta aqui, não tem história, não tem história? Está luta. Eu tenho aqui o B Yupufrava, mas tem que descobrir a luta. E tem que descobrir a luta. Uma luta... Porque está conversando o parlement, a gente... Olha, tem que ficar tudo bem, não tem... A igreja da igreja da igreja A 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 igreja da igreja